Mas fala aí, tá o save do quê? Do bagulho save do Outrises que tá rolando o wipe de inventário, você viu isso? Ah, isso rolou e eu te falei. Rolou que o moleque joga com a gente, ele perdeu tudo. Caralho, cara. É, mas aí... Queria te falar, mas aí depois saiu que tá widespread, assim, tá acontecendo muito. Não sei se você viu lá... Voltou a acontecer. Não, então, olha que loucura. Eu li lá, porque... Assim, não que... Óbvio que ser transparente é melhor, mas não quer dizer que falar as merda que acontecem resolva o seu problema, né? Porque eles estão realmente falando todas as merda que tá acontecendo, mas, ué, resolve, né? Aí no Twitter deles, no Reddit deles, eles estão falando sobre o que tá acontecendo. Aí eles falaram que eles lançaram o patch pra consertar esse problema. Esse patch que era pra consertar o problema, piorou o problema. Puta, aí tá resetando mais ainda, galera. Tá resetando e eles não garantem que vai devolver o inventário. Mas eles disseram lá que tem um jeito que diminui o jeito de você logar, que diminui a chance de isso acontecer. Especificaram? CPC, console? Não, tá em tudo, tá acontecendo em tudo. Todos. É, e aí... É, e aí eles falaram que... Ah, não, mas quem... Ai, perdi o inventário. É tipo, quando eu perdi meu serviço do Assassin's Creed, puta merda. Sim, sim. Porra, mas é brincadeira jogo de grind e perder o inventário. É. Vai tomar no cu, né? Não, é. Não, e eles falaram também outra coisa, que eles vão tentar recuperar o inventário de todo mundo, mas já garantiram que não vai voltar item azul. Só vai voltar item roxo e ir pra cima. Então se o cara... Sabe qual é? Tava ali, perdeu, aí se fudeu. Sim, e nesse jogo aí tem item azul, que é muito melhor que o erótico, inclusive. Pode trocar essa terra pro bloco? Aham. Aham. Pode trocar essa terra pro bloco. Obrigado.